O que vai ser? O que vai ser a luta? Bem-vindo a Samuels Rift Vocês vão ter que lutar de novo 30 segundos para a liberação das tropas Deve usar o outro Tem kommen oito O que vai ser Heim? O que vai pegar? É? Se eu for best E você Clif Dogi D�원� teachers Tuo Tio, a Ana Maura tem uma pipa bonita hein É É do Coringa, a cara do Coringa assim Ele rindo É massa Olha o seu livro Ele rindo Eu acho que é isso Ele foi? Ou ele ative Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu tenho que pular tudo logo de uma vez, senão acaba esquentando. Esquentando, esquentando, esquentando. E aí, eu tenho que pular tudo, mas eu tenho que pular tudo. O aliado foi eliminado. 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 O inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado Vinícius, vai te fazer barulho, Vinícius, porra Música Um aliado foi eliminado. 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 Não tem mais dragão O que é isso? 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 O que é isso?